O que é o Afonso Machado? 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 O Afonso Machado? O que é 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 o Afonso Machado? No Piauí por onde passou Onde morreu, com 36 anos de idade Lá no Piauí do Alcô Conheci por Margun Ferreira Vocês já ouviram ele falar Na família Ferreira Gomes Tivemos aí ministro Ferreira Gomes Tivemos aí o governador Ferreira Gomes Da família Ferreira Gomes Os deputados federais aí, os caras aí influentes na política Da família Feira Gomes E para o patimão é Machado, Afonso Machado Que é outra família que tem tradição em política aqui Não gosta dos políticos, certo? Pode acreditar Porque política é a arte de bem saber governar as coisas e as pessoas Ah, dos políticos, não Dos bonzinhos eu gosto de todos Só ainda não me apresentar os bonzinhos Mas o assunto aqui é Raul Seixas, é o último disco que a Raul Seixas lançou Exatamente hoje, completando 31 anos Foi exatamente no dia 19 de agosto de 1989 E hoje, dia 19 de agosto de 2020 Vamos passar a ficha técnica aqui Vou botar sempre, vamos ver se é lá, pega aí o Raul Seixas e Marcelo, vamos lá ver os dois Tá aqui, vamos lá para a ficha técnica A primeira música Bebop Lula É de Vincent Davis É um rock'n'roll Mas lá eles completaram aqui Não, eles cantaram mesmo, foi Bebop Lula mesmo Bebop Lula, she's my baby É isso aí É, mas não tem nada a ver com aquele cara não, entendeu? Aí depois cantaram Depois Bebop Lula, que é de Vincent Davis Não é de Raul, nem de Não é de composição, nem de Raul, nem de Marcelo, não é um rock'n'roll Porque eles gostaram, né? Tanto que gravaram Aí vem rock'n'roll De Marcelo Nova e Raul Seixas Depois Carpinteiro do Universo Carpinteiro do Universo De Raul Seixas e Marcelo Nova Essa música aqui, quem fez foi o Raul O Raul botava o nome dos parceiros Para não pagar imposto de renda Porque se ele colocasse, só o nome dele ele pagava imposto de renda Se ele colocasse o nome, colocasse parceria, né? O nome de parceiro, todas as músicas que ele gravava Aí ele ficava isento de imposto de renda Ah, hoje eu não sei se ele é assim Ah, agora o cara é muito inteligente Aí Carpinteiro do Universo originou Deu nome ao programa de rádio que eu fiz aqui Tocando, só músicas de Raul Seixas e contando a história, a vida, né? De Raul Seixas Pois é Era o programa Carpinteiro do Universo Que a música, carro-chefe desse disco aqui Chama-se Carpinteiro do Universo Eu coloquei o nome do programa de Carpinteiro do Universo Que é para mim o Raul foi um grande Carpinteiro do Universo E se não do Universo, mas do planeta Terra, né? O cara que ensinou muito, muita coisa boa A muita gente aí Infelizmente por motivos de ignorância E até de religiosidade Sem conhecimento, né? Seu conhecimento da verdade Distorcem aí a história do Raul Seixas E até aquela história de dizer que ele teve pacto com o diabo O diabo nem existe, cara Nem existe Como é que você vai fazer pacto com uma coisa que não existe? Entenderam? O pacto que nós pudemos e devemos fazer É com Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos Céus, da Terra e de todo o universo Porque se existe e atua mesmo fortemente em nossas vidas E nosso Senhor Jesus Cristo E o diabo não existe aquele você pede e tal Para mim não, certo? Existe, sabe o quê? Vários diabos Aquele cara que anda roubando, matando Deixa faltar emprego para o povo Deixa faltar saúde para o povo Rouba o dinheiro do povo O dinheiro da saúde O dinheiro da merenda escolar, né? O dinheiro aí do Bolsa Família O cara que está roubando aí Tem cara que está roubando até esse dinheiro Esses 600 reais aí Do auxílio Auxílio emergencial, né? E são esses caras aí que são os diabos Os verdadeiros diabos E eu jamais faria um pacto com eles Mas vamos lá Prosseguindo aqui com a ficha técnica Bíbal Pilula do disco A Palavra do Diabo Bíbal Pilula Rock and Roll Carpenter do Universo Quando Eu Morri Essa Quando Eu Morri É De Autoria de Marcelo Nova Certo? E quem canta é o próprio Marcelo também Aqui nesse disco Porque o Raul já não conseguia mais cantar Aí Banquete de Lixo Raul Seixas, Marcelo Nova Pastor João e a Igreja Invisível Aquela que ele diz Para os pobres e desesperados E para todas as almas sem lar Vendo barata minha nova água aberta Três prestações qualquer um pode pagar Se o sucesso da minha existência Está ligado ao exercício da fé Pois se ela remove montanhas Olha, brother Também traz gana e um monte de mulher Pois eu transformo água e vinho Chão em céu Pau em pedra Cuspe em mel Pra mim não existe impossível É Pastor João e a Igreja Invisível Só dando um toque aí pra você que não conhece, né? Essa música do Raul Mas agora é só botar aí Acessa a internet aí O YouTube Coloca lá Pastor João e a Igreja Invisível Raul Seixas Você vai envolver Então compra o disco Com o CD Enfim Aí depois vem século XXI Aquela que ele diz Baby Oh baby Bem-vindo ao século XXI Você cruzou todas as fronteiras Não sabe mais de que lado ficou E ainda tenta e ainda procura Por um tempo que faz tempo passou Por aí vai, né? Aí depois vem Nuit Nuit é aquela que ele canta Eu ando de passo leve Pra não acordar o dia Eu sou da noite Companheiro Mas se é aquela querida Porque eu tô aqui de madrugada Gravando esse vídeo pra vocês Que curtem Raul Seixas Best Seller A Best Seller Que foi uma crítica que ele fez Ao livro que o presidente Então o presidente Sarney gravou É, lançou Aí ele fez O Best Seller do momento É um livro Agorento Que ninguém entende Mas todo mundo quer ler Ler pra ter cultura E como acabaram com a censura A mídia agora é o nosso A Yatola Ah, mas não se importe não No final O bandido Casa com o sinho É, fica Terminando todo mundo juntinho assim, né? E o Best Seller Vai pra milésima edição Pois é, senhoras Então continuando aqui Já Best Seller Best Seller Cadê o Best Seller? Rapaz, que eu subi o olhar Até aqui Aí depois do Best Seller Vem Você roubou Meu vídeo de cacete Agora estudando aqui Um pouco de piscanales, né? E psicologia Mas principalmente Piscanales Será que é freudiana, né? Como a doutora Fora de série A mulher fora de série Ela chama-se Cássia Rodrigues O canal dela é Cássia Rodrigues No Youtube Eu indico é pra você Que quer Sabe entender um pouco Do comportamento do ser humano Resolver muitos problemas Entre pais e filhos Irmãos e irmãs Amigos e amigos Marido e mulher Mulher e marido Tá? Você Tudo que você imaginar Traumas de infância Enfim Você vai Conseguir Aprender As causas E os efeitos E tudo isso A entender Estudando Vendo as lives Ou seja Os vídeos ao vivo Ou mesmo no gravado Tá? De Da doutora Cássia Rodrigues É só acessar o Youtube Aí e digitar É Doutora Cássia Rodrigues Então simplesmente Cássia Rodrigues Vocês vão Aprender aí A psicologia E a psicanálise Que não é boa Sem pagar nada Aí Já vem de uma música Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Aí uma dica Aqui o Raul fala Nessa música Que você roubou Meu teu vídeo cassete Você roubou Meu vídeo cassete Pensando que eu fosse Um controle remoto Aí Você é tão abusiva Guardou minha imagem Na sua televisão Você é tão abusiva Me prende Não muda Para outra estação Isso deve ser abusiva Abusiva aquilo que a gente Tem abuso Não Nós somos abusados Nós somos abusados Psicologicamente também As pessoas pensam que só existe Um ou dois tipos de abuso Não Nós somos abusados Psicologicamente Socialmente Enfim Veja aí Veja aí No livro aí Da doutora Cássia Rodrigues Aliás Nos vídeos De doutora Cássia Rodrigues No Youtube Ok Porque o Raul também Estudou Formou-se em psicologia E filosofia Ok Então vamos lá Por isso que ele usava Esses toques aqui Como id Id a mi Dadá Id a mi São coisas que você aprende Que você assimila Quando estuda psicologia Psicanalto Enfim Curta aí Doutora Cássia Rodrigues Ok No Youtube Vocês vão aprender muito E vamos lá Continuando aqui Com A ficha técnica Do livro A panela do diabo De Raul Sato Seixas Antes que amanheça o dia Né galera Best seller Falando você Roubou meu vídeo Cassete Raul Sêixas e Marcelo Nova Queimbra no pé Raul Sêixas e Marcelo Nova Queimbra no pé Queimbra no pé Sai mais perto burro Você vai morrer aqui Isso é um perigo Eu sei Mas esse é o país perigoso Se você vacilar Neguinho Chupa sangue Do pescoço Lá se vão Mais dois cc's Eu queria poder Saber o que dizer Para lhe consolar Mas meu sapato Tá apertado E pisaram No meu calo Sai pra lá Eu não quero ser treinado Como um Doberman No sistema Eu não quero ser treinado Como um Doberman Nesse esquema Portanto galera Tá aí feito a homenagem Aos 31 anos Do último lançamento Do Do último disco Do Vamos falar direitinho Afonso Machado Vamos concluir Aqui o vídeo Em homenagem Ao lançamento Do último disco De Raul Sêixas Em vida Que foi A Panela Do Diabo Em 19 de agosto De 1989 Portanto hoje Completando 31 anos Que Raul Sêixas Partiu Para o mundo espiritual Até que o disco E o outro aqui É o O primeiro disco Que Raul Lançou em 1973 Diz que o solo E dia 21 de agosto Agora Estaremos aí Comemorando É a passagem Do Raul Para o plano espiritual Justamente Dia 21 de agosto Aos 44 anos Da De Raul Sêixas Nasceu 28 de junho De 1945 Zincarnou Exatamente No dia 21 de agosto De 1989 Lembra como se fosse Na época Eu era o que? Sabe o que? Policial militar Tinha passado a noite Trabalhando Noitândia de serviço Na Beira Mar Ali No Iveres Aqui em Fortaleza E Todas as noites O jornalheiro Passava lá E deixava o jornal Com a gente Aí eu vinha E deixava para o jornal Dentro do ônibus Quando estava retornando Para casa Para não dormir Dentro do ônibus Porque eu não dormia Em serviço Nem cochilava Aí o que é que ocorre Quando eu fiquei Lote Recebi o jornal Aguardei lá Às 4 da manhã Por aí O garoto passou E deixou conosco Quando Adentrei ao ônibus Já Por volta de 8 horas da manhã 8 e pouco Aí eu abro o jornal Quando eu vejo a capa aqui Está lá escrito Morre o pai do rock brasileiro Raul Santos Seixas As 8 horas da manhã Em seu apartamento Em Salvador Bahia Aliás em São Paulo Ele nasceu em Salvador Bahia Na rua 7 de setembro Número 108 Mas desencarnou Mas desencarnou Passou para o plano espiritual Em 21 de agosto de 1989 Às 8 horas da manhã Às 8 horas da manhã Exatamente lá Lá em São Paulo Bom galera O sono bateu O sono chegou Espero que vocês tenham gostado Principalmente os raulceixistas Tendo curtido Que esse sábado esteja filmando Que é a nossa mata O filmador Legal Está aqui No meu braço esquerdo Braço esquerdo Clique de Rabadão Primeiro LP de Raul Seixas Lançado em 1973 Original Tudo original Comprado por meu irmão Raul Ferreira Neto E aqui O último disco De Raul Lançado em 19 de agosto de 1989 Em parceria com o Marcelo Nova 19 de agosto de 1989 Dois dias depois Ou seja Dia 21 de agosto O cara vai para o mundo espiritual Por isso que eu não deixei Para fazer amanhã Esse disco Aliás Esse vídeo Porque nunca se sabe O que pode acontecer Daqui a 10 minutos Com essa máquina humana Que é o nosso corpo Mas com fé em Deus Jesus Espiritualidade positiva Ainda vamos passar Mais um tempo Por aqui no amor Levando para você aí Vídeos bacanas Vídeos legais Vídeos sobre Raul Seixas Marcelo Nova Essa turma boa Que canta pra caramba Que está aí na internet À sua disposição Aí você pode encontrar Todas as músicas de Raul E vídeos dele E de Marcelo Nova também Que foi Vocalista Do grupo O Camisa de Vênus Deixou para acompanhar O Raul Em seus momentos Finais Ele sabia disso Eu achava Você olhar para o Raul O cara tinha diabetes Pancreatite Agulha Tinha depressão Era Alcoólatra Aí quando soube Que o pai dele Estava com câncer De próstata Caiu no álcool No cigarro E pôr para fazer show Como eu já falei Essa aqui O médico disse Que ele só podia fazer Um show em dois meses Ficar sem beber Sem fumar Tomando insulina Tudo direitinho Fazendo dieta Só que o pai dele Estava com câncer De próstata Largou dieta Largou remédio Largou tudo E foi beber Fumar E fazer show Com o Marcelo Nova Fez 50 shows Em dois meses E partiu Em 21 de agosto De 89 O pai dele Só viu Que estava com câncer De próstata Só viu a falecer Em 91 Em 1991 Veja o que é a vida Não mais Valeu Deus Valeu Jesus Valeu Raulzito Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo Da Galtaí Mais uma homenagem A Raul Seixas O pai do Roque Brasileiro Valeu galera Valeu Jesus Agora vou desligar o celular Tchau, tchau Tchau